Olá pessoal, tudo bom com vocês? Hoje a gente acordou cedinho pra fazer o canyoneering lá em Alegria Tem o canyoneering em Alegria e o em Banjian, que é lá em Kawasan Falls Então a gente tá indo lá em Alegria agora, mais pra frente a gente vai fazer o de Kawasan O cachorrinho lá tá... coitado, a gente teve que deixar ele ali atrás Que a gente vai sair É... tá chorando Então, e agora a gente vai lá Vai começar às 9 horas e são 3 horas de duração O canyoneering é assim, você... é um cânion, né? É... com aquele rio de águas cristalinas, coloração incrível do rio E você faz os pulos, né? Que é o... é o... é o penhasco, né? Você vai fazendo pulos, são 8... 8 pulos E é bem alto Então eu coloquei a lente É... eu não vou filmar com a camerinha lá, é a prova d'água Porque eu já fiz um teste, a qualidade não é boa É... porque tem aquela capa por volta e volta que é a prova d'água E isso meio que deixa ruim a imagem, sabe? Não vai ter som também, porque abafa o som Então eu decidi não fazer Eu vou fazer, eu vou ir filmando assim, é... com o celular mesmo A gente vai levar uma... tem uma capinha à prova d'água pro celular Então... assim, em certos momentos eu vou filmando É... quando eu paro e tal, faço umas filmagens E... e vejo se a Jack filma eu pulando Se eu tiver coragem Eu nunca pulei alto E... mas eu vou ter que... vou ter que meter o louco lá hoje Pra ver se... senão eu vou ficar empacado lá Então é isso Fiquei com as limais, espero que gostem Essa aqui é a entrada, ó... do canyoneering Vai fazer uma caminhadinha até chegar ao rio nessa direção Região muito linda aqui Tchau, tchau, tchau 1, 2, 3, go! 1, 2, 3, go! 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 4, go! 4, go! 4, go!